Olha gente, um temporal provocou estragos e assustou os moradores de José Bonifácio ontem. Olha só, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a chuva forte durou aproximadamente meia hora. A gente tá observando aí locais que foram destelhados, inclusive uma queda de paredes registrada por telespectadores que enviaram essas imagens pra gente. Olha só, imagens enviadas pelo nosso WhatsApp que impressionam, mostrando realmente que vários espaços foram destelhados. As árvores também caíram e teve um caso também na BR-153 de um caminhão que tombou na margem da rodovia. Apesar de todo o susto, nenhuma pessoa ficou ferida e não houve ocorrências de acidentes de trânsito.